Hoje vou chapar até amanhecer Essa porra se tornou o meu lazer Isso não é trabalho, eu faço por prazer Curtindo com a mais top, é a dama do rolê É o rap, rap, rap Aê, aê, quem não levanta a mão tá com o dedo no botique É o rap do D.E.P Invade na cena É o rap do D.E.P Invade na cena É o rap do D.E.P Invade na cena Invade na cena Invade na cena Vem, vem, vem Ó, ó Primeiramente tamo misturando a cena Fazendo rap, meu mano Livrando os menor das algemas Mostrando, meu mano, qual é o sistema Fazendo isso aqui no final Nem vai ter um teorema Porque quando eu canto é de coração Quando eu coloco isso aqui vai toda a minha expressão Eu vou matar mais um, cê sabe, contraditório Hoje você morre vela preta, então tá no velório Aê, meu mano, que velório E o bagulho é hilário Você falou de tema, o tema é eu rimando Pique-me o Picasso Cê tá entendendo como eu faço essa proposta Cê sabe que o bagulho é louco, mano E não tem bosta Você falar que nós vem rimar Nós tá rimando Nós tamo improvisando Mano, eu já tô pensando E escutando o Twin Pum, tá, tá, tá E o bagulho é muito louco Que é só ratatá É, ratatá, tá Cê perde que é freguês Vende grafite Nós é bicho Então é um xadrez Aê, cê nem sabe do que Eu que tô falando Fazendo freestyle Batendo, cê sabe, tá fanguando Aê, meu mano, que nada Você perdeu na rasteira O xadrez que eu conheço É do chão que vem da cera Cê sabe, mano Que a gente passa Os moleque que é de quebrado Entende? Os playboy nunca embaça É, os playboy nunca embaça Eu faço no legado Mas cê é mentiroso Que nem na cadeia Nasce quadrado Você não tá entendendo Aí, rapaz Mantenha interpretação Que eu mostro que eu sou sagaz Interpretação, meu mano E faça sua prece Não fale de cadeia Coisa que cê não conhece Eu vou falando Bagulho é muito louco Já chega improvisando Por 15 anos eu rodei Vendendo droga Vou fazendo o freestyle Que é a ideia que já renova Eu nem me orgulho disso Ô, seu moleque Me orgulho de ter largado O revolver pra vir fazer rap Ah, é meu mano Ó que louco Que Deus me acuda Fale aí A diferença do sesame Pra papuda Ô, seu moleque Que bagulho é muito louco Você tá na lanchonete Barulho pra papaiô Cê tá doido Cê tá doido Rapaziada Julgando porque terminou Quem acha que Paris Foi superior barulho E mão pra cima Demorou um pouco mais Farid Jurado Os dois Farid O de Farid Levou o primeiro Que volta ele ver Vira o beat Que vira vibe Que bota a mão Que vem na vibe Que bota a mão Que vem na vibe Que vem na vibe Que vem na vibe Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Yo, mano Cê sabe que cadeia é um papo ruim Coisa que lembra o sentimento devasto Mas eu saí da cadeia Para fazer rap Então isso Cada moleque que eu rima Eu só arrasto Arrasto para o rap Tira aqui da rua A rima que flutua Nós flutua e tá flutuando Tipo o Goku na sua nível Com o seu cajado Os menor que tão roubando Nós volta pra tá rimando Ei, 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 ei Demorou, 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 demorou A ideia é certa Sabe o que eu faço Toma baque de arrasto Cê não arrastou É pinchador Então é arraste Pô Cê nem conhece É sobrado fight Fazendo freestyle Mostrando que eu tô pronto pro combate Cê quer tirar os menores Cê sabe com alegria Primeiro é a mente Mude sua ideologia Pra você querer mudar dos outros Cê tá vendo como eu te bato Na batalha e prova Cê é escroto Que me bate meu mano Bagulha que não é caroque Vou te bater tanto Cês leva o que sobrar do que você Cê sabe mano O que sobrar do teu resto O que sobra do pedaço Sabe que o bagulho eu faço manifesto Na verdade eu sou Tupac É que o verso é coerente Vê se você fuma eu Pra absorver conteúdo em mente Quebrei você Volta pra casa Que isso aqui é instrumental Ei meu mano Bang é louco E eu tô upsmallow Acho que eu nunca vi O Tupac branquelo Cê sabe disso mesmo Que eu vou até o céu Cê fala que é Tupac Que nunca foi maquiavel Primeiro você perde Porque é o rimo No entanto Já vi branco ser preto E já vi preto ser branco Ei Cê não entende as paradas Que eu falo Você é muito ruim Na batalha eu chego em ter calma Porra nenhuma Seu playboy Então me erre Quero ver você falar Da minha história O que eu sofro Da minha pele Cê sabe disso mesmo Bagulha é professor Eu sou ladrão E você só compra a dor Ladrão e você se orgulha De se der suicida O erro dos quebrados É só se achar Que sofreu na vida Porra A história que perpetua Todo mundo sofreu Que isso é corre Isso é rua Aê meu mano Eu vou falando Os ideais Você sofreu de que? Pra sua mãe te passar Tá uco demais? Cê sabe que Que isso é diferente No seu apartamento Cê não entende Eu tô chapando Que apartamento mano Cê sabe Ideia flutua De apartamento é alto Que é rasteira Nós é rua Aê Você nem vê a realidade Cê só ataca playboy Porque não tem sagacidade Terceiro 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 Aí posso considerar? Considerei já Terceiro round na casa Tem que começar o nosso duro Rapaziada Quem pede o terceiro vem assim ó Quem não botar a mão pra cima Quem não botar a mão pra cima Nunca mais vai transar Primeiramente eu não sou playboy Instrumental Vou fazendo isso aqui Cê sabe que é real Porque você perde na batalha E passa mal Mesmo se fosse Rap é ritmo e poesia Não classe social Você tem que aprender Cê sabe Eu faço assim Mostrando meu mano O motivo Deu seu MC Sabe por que Pra mim isso é escroto Além de gesticular Você só tá provando Que é ideia pros outros O rap é de preto É de favela Diz que eu sou devoto Nunca que esses branqueiros Playboy vai roubar o que é nosso Cê sabe mano Bagulho é louco O que eu vou falar A cultura vem do berço mano Não é só gangsta Tem branco que não é playboy Tem branco que é da rua Mas sinta esse cheirinho de rua Cê não tem rua Cê sabe mano Você entende Cê só fala Você fala demais Então respeita essas palavras Nada a ver que a ideia é elevada As vezes o cano é nem olhar a pele Só as roupa que é largada Pô Para de ser feio Eu faço assim Não é cheirinho Você perde porque não é MC A roupa é largada meu mano Só porque compram na Rene Bagulho é louco Sabe que os moleque tá de suprime Sente suprime Comprando roupa lá no shopping Nordiciclone Tomando bote de todo ciclope Nem é suprime Sabe Eu tô pra argumentar É falsificado Mas eu me orgulho Foi o que eu pôde comprar Aê Cês sabem Que eu tô pra matar Além de tudo Pano não é nada Mas vem do bazar Aê meu mano Que nada Eu tô com os meus ideais Eu tô achando Que você já tá se vitimizando Demais Já tá falhando Eu não sou branco Eu não sou playboy Eu acho que em toda batalha A porra da verdade doi A verdade doi Mas se eu julgo você Quem abraça É a plateia Aê Cês sabem Meu mano Eu faço assim É contraditório Cê chega aqui Julgar um irmãozinho Não julgo ninguém Meu mano Só vim da periferia Mas seu filho Quer ser preto Ah Quem diria Aê O agulho tá mudando Eu acho que em Brasília É que o jogo tá mudando Puta Cê é louco 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 Aê 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 Quem acha Quem acha Quem acha Que o barulho foi superior Barulho e mão pra cima Aê Quem acha Quem acha Que nós duas Foi superior Barulho e mão pra cima Aê Rapaziada Foi